oi ela busca pra isso vai te ajudar ainda uma sarrada tem nossa e aí galera tudo bem com vocês oi gente tem que ir pra reagir meus amigos no lançamento do aeromáster né que é do relógio esquisito carne tricks tá muito legal cara a gente trouxe a historinha né da uma creepypasta aí né de bem 10 né e esse é um dos relógios parece que tem outros também né mas a gente gostou pra caramba da história bem bizarro né e bem diferente então tenho certeza que o som vai ter incrível cara e não mas sempre destrói aí no som de bem 10 já que é mesmo e pra essa história que a gente já conhece tô bem curiosa para você ver como tá o som tá lembrando que a gente está com um novo canal de blog se você puder passar lá garante sua inscrição pra acompanhar e fortalecer o nosso trabalho muito obrigada sempre é um novo canal diferente de tudo que vocês vêm aqui beleza verdade totalmente enfim gente então passa lá pra ajudar a gente aí com a metinha de inscritos obrigada a cada um de vocês tá bom verdade meus amigos lembrando deixa o like um comentário vai ajudar a gente bastante beleza a gente um outro aviso pra vocês é que nesse sábado vai acontecer uma live de 12 horas lá na tweet tá então agora queremos que muita coisa né vai ter muita coisa mas é hoje também tem lá em sete horas da noite e também amanhã sete e meia vai ter live e sábado vai ser essa programação de 12 horas a gente conta com sua presença lá vai começar por volta do meio-dia uma hora acredito eu tá bom e vamos até se deus quiser é isso gente bora para o vídeo bora bora meus amigos é história bem pesadinha mesmo né nossa é mesmo a história começa da forma que se lembra um garoto tão normal e um relógio na floresta mas esse mundo azimuth não criou relógio pra paz achava sua raça muito superior a sema ele maldito infeliz criou relógio pra matar o nome ou de carne 3 um genocídio iniciar a história começou com um relógio esquisito a história começou com um relógio esquisito e aí a história a história a história a história a história a história está a história Seu relógio está no A-L-E-N-X Meu Deus Raço absoluta, sem nenhuma consciência Venci a terror, o pavor e o rato de onipotência Vem escudir Nós estamos aqui pra te ajudar A única forma é essa coisa Contra o braço arrancar Tudo bem, garoto Acabou A história começou Com um relógio esquisito Todo dor no seu pulso E só dor, só dor é o que eu sinto Vejo através dos olhos Quantos corpos, todos mortos Toda vez que me transformo Sinto quebrar os seus ossos Na terra, o garoto Que cançou de sentido O universo no meu pulso De tortura e valor Tá doido, que isso, amei Ficou sensacional Tá maluco, meus amigos Que coisa linda Que trampo, sério O Iron Master Mano, eu sabia que ia estar bom O Iron Master não decepciona E se eu não me engano E se eu não me engano Não sei se no vídeo da Creepypasta A gente falou Podiam trazer um som Alguma coisa Eu não sei se foi naquele vídeo Cara, eu lembro que a gente falou Alguma coisa Eu só tô confundindo com o vídeo Do Pop Playtime Enfim, eu não lembro Mas, mano, muito da hora Ficou muito foda Aquela parte que, né Veio o outro Ben 10 Pra realmente dar fim, né E o único fim Ao Carnetrix É, de fato, você arrancando o braço Do Ben junto, né Foi, é O que é bizarro Essa história, mano É muito boa Eu acho muito legal Essa Esse outro, né Outro universo É, de, né Muito foda Muito foda É muito legal ver os Aliens Tudo com essa cara sombria, assim E é foda que depois, por último Mas imagina também Como que não foi pra derrotar, né Nossa, velho O tempo pra derrotar o Alien X Do mal, né Você tá doido Muito da hora Meus amigos A edição tá impecável A Iron Master destruiu E tomara que ele traz os outros Dos outros, né Exatamente Das outras creepypasta aí De Ben 10 Nossa, velho Que a gente não conhece muito bem A gente só viu a princípia Do Carnetrix Que a gente gostou pra caramba Agora queremos saber sua opinião Isso E se vocês quiserem também As outras histórias pra gente trazer Comenta aí, beleza É isso, gente Se vemos no próximo vídeo E aí E aí E aí